O Fim dos Tempos Esse é um assunto que gera muita polêmica. Será que estamos mesmo vivendo os últimos dias antes da volta de Jesus, como predito na Bíblia? Muitos zombam e não acreditam que possa acontecer. Mas os sinais estão aí, cada vez mais evidentes. Neste vídeo, vamos analisar os sinais contundentes de que estamos realmente no fim dos tempos. São fatos e acontecimentos reais, baseados nas Escrituras, que indicam que o retorno de Cristo está próximo. Vamos ver como Israel, as religiões, a tecnologia e a economia global já se preparam para o cumprimento das profecias. Você vai se surpreender com algumas revelações e conexões bíblicas. A volta de Jesus está mais perto do que imaginamos. O relógio profético está avançando rápido e não pode mais ser ignorado. Em Lucas 21, 25 nos diz Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na Terra, as nações estarão angustiadas e perplexas com o rugido e a agitação do mar. Este versículo bíblico descreve exatamente o que estamos presenciando hoje. Fenômenos astronômicos, conflitos entre nações e distúrbios na natureza. São sinais do fim dos tempos. Vamos analisar 10 sinais contundentes de que realmente estamos vivendo nos últimos dias com base no cumprimento das profecias bíblicas. O ressurgimento de Israel como nação em 1948 é a base para o cumprimento das demais profecias messiânicas sobre o fim dos tempos. Após séculos de exílio, os judeus voltaram para a Terra Prometida, como predito nas Escrituras. Em Jerusalém, o Instituto do Templo já se prepara há décadas para a reconstrução do Terceiro Templo, onde o anticristo deverá assentar-se, segundo a Bíblia. Os utensílios e vestimentas cerimoniais já estão prontos. O ressurgimento de Israel como nação em 1948 é considerado um grande marco profético, sendo a base para o cumprimento das demais profecias sobre o fim dos tempos. Após anos dispersos pelo mundo, desde a destruição de Jerusalém em 70 d.C., o povo judeu conseguiu retornar e estabelecer novamente um Estado soberano em sua terra ancestral, conforme prometido nas Escrituras. Ezequiel 37 relata a visão do Vale dos Ossos Secos, representando a restauração de Israel. O próprio Jesus em Mateus 24 apontou o renascimento da figueira, símbolo de Israel, como um dos principais sinais da sua segunda vinda. O retorno milagroso dos judeus e a fundação do moderno Estado de Israel em 1948 abriram o caminho para o cumprimento das profecias sobre o anticristo, o terceiro templo, os pactos de paz, a batalha de Gog e Magog e o Armagedon. Portanto, depois de tantos séculos sem um lar e vivendo espalhados pelo mundo, o povo judeu novamente tem sua nação, língua e identidade restauradas, inaugurando a contagem regressiva profética para o clímax da história na segunda vinda de Cristo. Em Jerusalém, o Instituto do Templo já se prepara há décadas para a reconstrução do terceiro templo, onde o anticristo deverá assentar-se, conforme profetizado em 2 Tessalonicenses 2. Este instituto já produziu os utensílios cerimoniais, vestimentas sacerdotais e outros itens necessários para os rituais de acordo com as especificações bíblicas. Também foram treinados sacerdotes e levitas modernos para realizarem os sacrifícios. Os planos arquitetônicos do terceiro templo já foram finalizados seguindo as dimensões e detalhes do templo original. As pedras para a construção, inclusive, já foram pré-cortadas e estão armazenadas, prontas para serem erguidas no Monte Moriá. Somente a Arca da Aliança ainda não foi localizada e revelada publicamente, embora muitos acreditem que sua localização já tenha sido descoberta. Portanto, tudo está pronto para uma construção rápida do terceiro templo judeu assim que surgir a oportunidade político-religiosa para isso, provavelmente por meio de um tratado de paz patrocinado pelo anticristo. As elites globais planejam reconstruir o sistema financeiro do zero. Isso preparará o caminho para o governo único do anticristo, conforme profecias bíblicas. Este grande reset envolveria o fim do capitalismo tradicional e implantação de um modelo econômico mais centralizado, com menos direitos individuais e propriedade privada. Moedas digitais e sistemas de vigilância permitiriam o controle social em larga escala. Em nome da sustentabilidade e combate à desigualdade, eles querem implantar uma espécie de comunismo high-tech, onde todos dependeriam totalmente do Estado para ter acesso a recursos e direitos. Este novo sistema econômico certamente abriria as portas para o governo único do anticristo predido no livro de Apocalipse. Ao controlar a economia global, ele poderia facilmente exercer autoridade absoluta sobre todas as nações. Portanto, o grande reset que as elites almejam não trará justiça nem prosperidade, mas sim facilitará o cumprimento da profecia sobre o domínio do anticristo através de um sistema econômico centralizado e totalitário em escala mundial. Desta forma, exploramos como o grande reset econômico global encaixa-se perfeitamente nas profecias bíblicas sobre o governo do anticristo nos últimos dias. Estamos vivendo uma propagação de iniquidade, com a humanidade inventando continuamente novas formas de pecar e afrontar os mandamentos de Deus como predito para os últimos dias. Conforme profetizado em 2 Timóteo 3, nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, soberbos e inventariam novas formas de pecar. Isso se cumpre hoje com o aumento vertiginoso da iniquidade. Valores bíblicos como santidade e pureza são cada vez mais rejeitados. Em seu lugar, a humanidade tem inventado continuamente novas práticas pecaminosas para satisfazer suas paixões desenfreadas. A perversão humana são enaltecidas como liberdade de expressão. É uma verdadeira inversão da moral, onde o que Deus chama de errado, o mundo insiste em chamar de certo. E o que Deus ordena como certo, o mundo insiste em transformar em errado. Esse aumento vertiginoso da iniquidade e desprezo aos mandamentos divinos certamente indica que estamos nos últimos tempos, próximos ao clímax do conflito cósmico, quando Cristo voltará para restaurar a justiça. Desta forma, detalhamos como o crescimento explosivo do pecado e desprezo à lei de Deus, cumpre exatamente as profecias para os últimos dias, antes da volta de Cristo. Há um movimento global para a unificação das religiões, buscando uma nova era de tolerância e paz mundial. Porém, Jesus como único caminho tem sido cada vez mais rejeitado. Uma das estratégias do anticristo será promover a unificação das religiões mundiais. Isso já começou com um movimento interreligioso que prega a tolerância e a unidade de todas as crenças sob uma mesma bandeira. O objetivo é formar uma espécie de religião universal, mesclando elementos do cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e outros, criando uma nova era de harmonia espiritual. Porém, essa unificação só é possível removendo o que é exclusivo em cada fé. No cristianismo, significa rejeitar a declaração de Jesus de que Ele é o único caminho para Deus. Este movimento de unificação mundial das religiões criará o cenário perfeito para que o anticristo se apresente como líder espiritual da humanidade. As pessoas de diversas crenças o adorarão, impressionadas com seus milagres e sinais enganosos. Portanto, esse ecumenismo que remove Jesus do centro prepara o caminho para o falso Messias governar uma nova ordem religiosa global, conforme predizado em Apocalipse 13. O avanço exponencial da tecnologia, especialmente da inteligência artificial e sistemas de vigilância, permite o controle e rastreamento total da população mundial pelo anticristo. Conforme profetizado em Apocalipse 13, o anticristo implementará um sistema para monitorar e controlar todas as transações financeiras globais. Isso só se tornou possível com os recentes avanços da tecnologia. A inteligência artificial, internet das coisas, big data, 5G e em breve 6G permitirão uma vigilância e controle da população em escala nunca vista antes. A tecnologia de blockchain viabilizará uma moeda digital global. O desenvolvimento de interface cérebro-computador, já em testes com implantes neurais, possibilitará em breve literalmente integrar pessoas e máquinas, abolindo a privacidade mental. Tudo isso criará as condições tecnológicas para que nenhuma pessoa possa comprar ou vender sem uma marca associada à sua identidade digital e submissão ao sistema do anticristo. Portanto, o avanço acelerado da tecnologia, especialmente no campo da inteligência artificial e interfaces neurais, está alinhando o mundo para o cumprimento do totalitarismo profetizado do governo do anticristo nos últimos dias. Dentro das igrejas, falsos mestres têm distorcido as escrituras, ensinando doutrinas enganosas que agradam aos ouvidos, provocando grande apostasia. Conforme alertado em 2 Tessalonicenses 2 e 1 Timóteo 4, nos últimos dias haveria uma grande apostasia e abandono da verdade na própria igreja cristã. Isso se cumpriu hoje de várias maneiras. Muitos líderes e teólogos renomados têm distorcido a Bíblia ou negado sua autoridade para adequá-la aos novos padrões culturais, abraçando as agendas deste mundo moderno, indo contra os princípios bíblicos. Congregações inteiras têm abandonado as doutrinas cristãs centrais sobre a divindade de Cristo, seu papel exclusivo na salvação e seu retorno literal e físico. Em nome de adaptar-se ao mundo e ampliar seu público, a igreja tem comprometido suas próprias crenças, caindo no mesmo engano denunciado por Jesus em Mateus 15 de deixar os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Essa apostasia generalizada dentro do próprio cristianismo é um sinal claro de que estamos nos últimos tempos antes do retorno de Cristo. Assim como nos dias de Noé e Ló, os zombadores se multiplicam, duvidando da volta de Jesus, apesar dos sinais do fim se tornando cada vez mais evidentes. Assim como nos dias de Noé e Ló, os zombadores e escarnecedores das profecias bíblicas têm se multiplicado nestes últimos tempos. Eles ridicularizam aqueles que aguardam o cumprimento das promessas do retorno de Cristo, como diz em 2 Pedro 3, 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como desde o princípio da criação. Questionam por que Jesus ainda não voltou, se já se passaram quase 2 mil anos. Zombam da noção de arrebatamento secreto da igreja ou do reino milenar de Cristo na terra. Esse ceticismo generalizado em relação às profecias bíblicas, apesar de todos os sinais se cumprindo, é um indicativo de que o dia do Senhor está próximo, vindo como um ladrão surpreender os que duvidam e zombam das Escrituras. Portanto, assim como nos dias de Noé e Ló, a atual proliferação dos zombadores e céticos em relação à volta de Cristo indica que o fim dos tempos está próximo e o dia do Senhor logo será revelado. A tecnologia para a marca da besta, possivelmente na forma de um chip, já está disponível. Trata-se de um símbolo de submissão ao anticristo e ao seu sistema de controle total. Conforme Apocalipse 13, o anticristo implementará um sistema de controle em que ninguém poderá comprar ou vender sem receber uma marca com o nome da besta ou o número de seu nome. A tecnologia já existe hoje para cumprir isso literalmente, seja por meio de chips RFID implantados no corpo, tatuagens inteligentes ou outros meios associados a uma identidade digital. A empresa Neuralink de Elon Musk implantou o primeiro chip cerebral em um humano. O paciente, que não teve sua identidade revelada, está se recuperando bem e os resultados iniciais demonstram a detecção promissora de picos de neurônios. Irão mesclar o biológico e o tecnológico, possibilitando até controlar mentes e emoções. Isso culminará na profecia da marca, sem a qual nenhum poderá participar da sociedade. Portanto, todas as peças estão se encaixando para, em breve, surgir um sistema monetário digital global e intrusivo, regulado pelo anticristo, que barrará os dissidentes usando alguma forma de marcação tecnobiológica. Todas essas peças proféticas estão se encaixando diante dos nossos olhos. O relógio apocalíptico está fazendo tic-tac cada vez mais rápido. As próximas grandes providências de Deus para o mundo e sua igreja são iminentes. Não sabemos o dia nem a hora, mas pela convergência dos sinais, fica evidente que a volta de Cristo está mais próxima do que imaginamos. E espero que você não seja pego de surpresa. Esteja pronto, mantenha-se alerta e firme na fé, resistindo ao pecado e proclamando o Evangelho enquanto ainda há tempo. E aí E aí